Oi gente, tudo bem? Eu sou a Priscila do canal Priscily e eu vim aqui hoje a convite da Marcia e do Marcelo pra ensinar pra vocês como fazer esta carteira. Ela foi feita usando uma caixinha de leite, foi bem fácil de fazer e se você gosta desse tipo de vídeo de artesanato, de DIY com materiais recicláveis, eu te convido a ir conhecer o meu canal. Lá eu faço muitos DIY com material reciclável, quase todos os vídeos do canal são relacionados a esse tema e lá eu ensino a fazer, além de carteiras, bolsas, acessórios de cabelo, necessaires, estojos e até alguns brinquedos. Inclusive ensinei a fazer esses cachorrinhos que estão aqui atrás de mim, que são aqueles cachorrinhos de lã da moda, sabe? Também ensinei a fazer bolsas grandes com caixa de leite, além daquelas bolsas tradicionais que a gente vê por aí pequenininhas, ó. Ensinei a fazer uma mochila, ensinei a fazer uma outra bolsa bem grande aqui com zíper, enfim. Tenho várias ideias bem legais lá no canal. Então se você gosta de artesanato com material reciclável, vai lá conhecer meu canal. E se você gostar, não esquece de se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos, né, gente? Toda segunda e quinta-feira saiba de novo lá no canal. Então vão lá conhecer as ideias e se inscreve se você gostar que você é super bem-vindo, tá bom? Então é isso, vamos lá fazer a carteira agora. Bom, gente, pra começar, eu cortei aqui a minha caixa de leite do tamanho que eu vou usar. Eu cortei aqui um retângulo de 29,5 por 19 centímetros. E em uma das laterais, eu cortei uma pontinha aqui pra fazer o formato da carteira. E pra fazer essa pontinha, gente, eu midi certinho aqui aonde era o meio da minha caixa de leite. Vim com um batonzinho aqui, ó, e arredondei essa pontinha. E depois pra cortar aqui as duas diagonais, eu midi 5 centímetros de distância. Marquei aqui dos dois lados. Tirei 5 centímetros de cada lado. E aí risquei assim na diagonal com a régua e foi só cortar. E eu também arredondei essas duas laterais aqui usando o batom, tá bom? Você pode usar qualquer objeto redondo que você tiver aí. E pra encapar essa caixa de leite, eu vou usar esse tecido aqui que é um corino chamado Dijon. Eu já cortei ele aqui um pouquinho maior que a minha caixa de leite. E fiz alguns picotes aqui nessas partes arredondadas, tá vendo? E aqui nesses cantinhos, eu cortei assim mais ou menos na diagonal pra facilitar na hora de colar pro outro lado o tecido. Eu vou colar a caixa de leite nele aqui usando a cola quente. E vou colar todas essas abinhas aqui pra cima dele, ó. Aqui eu já terminei de encapar essa parte, ó. E pra fazer o forro aqui da nossa carteira, eu vou usar um pedaço de EVA branco. Eu cortei ele com 1 centímetro a menos de comprimento. Pra quando a gente dobrar a carteira assim não sobrar, tá? E eu vou colar esse EVA aqui usando cola instantânea. Porque esse lado de fora aqui desse corino não pega usando cola quente, tá gente? Só o lado do forro dele mesmo. Então essa parte tem que ser com cola instantânea. Eu só vou deixar um pedacinho sem colar aqui pra gente poder colocar o fecho da carteira. Eu vou usar esse botão magnético aqui. Aqui eu já colei a parte do EVA que eu queria colar, ó. Deixar um pedaço sem colar. Aí aqui de um dos lados eu fiz dois cortezinhos. E do outro lado eu fiz um furinho. Pra gente poder colocar o botão magnético. Esse é o botão que eu vou usar. Eu medi aqui onde eu queria colocar ele. E essa é a outra parte. Que precisa só de um furinho, tá vendo? Ela é só encaixar assim. Ela tem essa pecinha aqui, ó. Eu gosto de colocar um pinguinho de cola instantânea dentro dessa pecinha antes de encaixar. Eu acho que fica bem mais firme. E pro outro lado do botão é só você encaixar essas perninhas. Nos cortes que você fez. Eu usei essa tesourinha aí que eu tô mostrando pra vocês. Que tem a ponta bem fininha. Pra poder fazer esses cortes. Aí colocando o botão assim, é só colocar essa pecinha aqui. Que vem com ele. E apertar bem. Pra poder ficar bem firme nessa parte. E aí agora sim a gente pode terminar de colar o EVA aqui por cima. Porque eu já terminei de colar. E eu cortei dois pedaços de papel cartão. Pra gente poder fazer os bolsinhos internos da carteira. Se você não tiver papel cartão, pode fazer com caixa de leite mesmo, tá? E esses papéis tem as seguintes medidas. Esse maiorzinho tem 8 por 16,5 cm. E esse outro tem 8 por 14,5 cm. Esse aqui tem um corte. Pra gente colocar um cartão, tá? Esse corte tem 6,5 cm de distância. Até o final aqui do papel cartão. Tem 6 cm de comprimento. E 0,3 cm de largura. 3 mm de largura. Tem que ter uma largura suficiente pra entrar um cartão aí, tá gente? Então se for um pouquinho mais largo não tem problema. Mas eu fiz com 3 mm. E aí eu vou encapar esses dois pedaços de papel cartão aqui. Usando um tecido de tricoline. Que é um tecido 100% algodão. Eu vou pegar a cola branca e vou espalhar com o pincel assim, ó. Por todo o papel cartão. Vou colar o tecido. E depois é só colar as abinhas do tecido pro outro lado. Aqui eu já encapei os dois pedaços de papel cartão, ó. Essa parte de corte do papel cartão eu fui dobrando o tecido pra dentro, assim. Pro acabamento ficar legal. E essa parte maior aqui, gente. Eu já encapei de um lado. Do outro lado eu vou encapar também. Porque essa parte vai aparecer dos dois lados. Então eu vou pegar mais um pedaço de tecido. Vou colar o papel cartão nele. E vou dobrar 3 abinhas assim, ó. Vou colar 3 abinhas. A abinha de baixo eu não vou colar, tá? Deixei uma dessas abas mais largas sem colar. E eu já mostro pra vocês porquê. E aí quando eu terminei de colar, ficou assim. Deixei essa abinha aqui sem colar, como eu falei pra vocês. E agora eu vou vir aqui na carteira. E vou medir aonde eu quero que fique esse bolsinho. Quero que ele fique desse lado aqui. Ó. Próximo dessa parte a gente tem o fecho. E aí eu já vou deixar a carteira vincada. No formato que eu quero que ela tenha, né. Nessa hora ela já vai tá vincada. A gente vai ver onde é esse finalzinho aqui, ó. E vai colar esse bolsinho um pouquinho antes do finalzinho da carteira. Tá vendo? Aí você centraliza bem ele aí na sua carteira. E cola mais ou menos nessa altura. E aí você vai passar cola nessa parte de trás aqui do tecido, ó. Aí cola assim. Só esse pedacinho de tecido. E essa parte vai ficar assim, dobrando. Aí eu terminei de colar essa parte, tá vendo? Agora eu vou fazer uma abinha pra esse bolso. E pra isso eu cortei um pedaço de tecido aqui de 16 por 18 centímetros. Eu vou pegar esse tecido e vou fazer uma bainha aqui, ó. Nessa parte de cima. Uma bainha fininha de no máximo 2 centímetros, tá? Vou colar com a cola branca novamente essa parte. E vou fazer uma bainha na parte de baixo também. E aí quando essa cola estiver seca, eu vou passar mais cola em metade do tecido, assim, mais ou menos. E vou dobrar ele no meio. Pra ele ficar com acabamento bonito em todos os lados. E aí pra você saber quanto você dobra em cada uma dessas laterais, você mede nesse outro bolsinho aqui, ó. Ele tem que ficar com o total no máximo do tamanho desse bolsinho que a gente já colou, tá? Não pode ficar mais largo que esse bolsinho. Aqui eu já terminei de colar esse pedaço de tecido, ó. Eu vou dobrar ele no meio aqui. E vou vincar bem, que a gente vai usar ele dobrado. E vou encaixar aqui nesse bolsinho que a gente já tinha colocado. Eu vou deixar essa dobra dele com 1 centímetro de distância mais ou menos até o bolsinho. E aí vou fechar assim. Vou segurar bem pra ele não sair do lugar. E vou colar usando a cola quente. Cola aqui com bastante cuidado. Bem centralizado. E aí, gente, eu também vou fazer as laterais aqui do bolsinho, pra ele ficar bem fechadinho. Eu cortei dois pedaços de tecido com 7,5 centímetros de largura nessa parte mais larga, 8,5 centímetros de altura e 2 centímetros de largura nessa parte mais estreita aqui. E aí eu vou pegar cada um desses tecidos, vou dobrar o meio assim, ó, com a estampa pra fora. E depois vou dobrar o meio novamente assim, ó. Virando um pra um lado, até o final assim, e o outro pro outro lado. Vou passar a cola nele aqui, ó, nessa parte que tá dobradinha. Vou colar nesse papel cartão aqui, nesse bolsinho que a gente tá fazendo. Vou passar mais cola do outro lado. E aí eu vou fechar esse bolsinho aqui, do papel cartão. E aí vai formar a lateral do bolsinho. Aí eu vou pegar outro tecido, igualzinho a esse, e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado do bolso. Prontinho, ó. O bolsinho já tá formado. Agora, pra o bolsinho ter um fecho, gente, eu vou colar 3 pedacinhos de velcro aqui. Se você quiser, você pode colar um pedaço inteiro também, não tem problema. Cada pedacinho desse que eu tô usando tem 3,5cm, tá? Eu já tô com as duas partes do velcro aqui. Eu vou colar eles usando cola quente. Você cola eles assim, ó, na beiradinha do tecido. Depois passa mais cola por cima deles. E aí é só fechar o bolsinho que ele já vai ficar no lugar certinho que ele tem que ficar. E essa outra parte aqui, gente, que a gente tinha tapado com papel cartão, eu vou colar agora aqui também, do outro lado da carteira. E eu vou colar ele nessa posição, tá vendo? Essa parte menor pra baixo. Vou colar ele bem embaixo, que a gente vai colocar um cartão aqui em cima ainda. E aí eu vou passar cola aqui, ó, logo acima desse corte que a gente fez. Vou passar cola nas duas laterais, bem na pontinha assim. E vou passar cola bem aqui embaixo. Aí é só colar ele aqui. E depois disso a carteira já tá pronta, gente. Eu já coloquei dois cartões aqui pra vocês verem, ó. Eles cabem bem certinho aqui dentro. E o legal é que o cartão de cima não influencia com o de baixo, ele tem uma distância. E esse bolsinho aqui com velcro ficou super espaçoso. Você pode colocar bastante dinheiro, se você tiver, né? Eu não tenho. Você pode colocar seus documentos, o que você quiser, gente. E esse é o resultado final da carteira. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da carteira. Que essa ideia tenha sido útil aí pra vocês. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo pra apoiar o canal Feito à Vão. E vão lá se inscrever no meu canal. Vão lá conhecer que vocês são super bem-vindos, tá bom? Então é isso. Um super beijo. E eu vejo vocês lá no canal Preciri. E eu vejo vocês lá no canal.